Eu percebi agora que eu tô com um único caixinho, um Picbilly Hatcher, no alto da cabeça, vocês nem vão me falar nada, né? Fala Elbinha, segue minha primeira tentativa de deck Voltron com o Vogaro tirando a Necrópole. Ok, eu adoro encontrar deck que eu nunca vi antes. Hoje o principal é sair destruindo todas as criaturas dos oponentes enquanto o Vogaro cresce assimilando os corpos deixados pra trás. Nunca fiz um Voltron pra Commander, não é fácil. O orçamento é de 100 reais por carta. Vamos lá, Shidou. Vogaro tirando a Necrópole, 5 mana 4, 4 ameaçar. Toda vez que outra criatura morre no seu turno, ele ganha o marcador mais um mais um. Quando ele morre, você compra uma carta pra cada marcador mais um mais um nele. Ok, ok, bacana. Superdemônio, mempesteiras, executor impiedoso, você botou todos os bonecos, quando entra em jogo, todo mundo usa a criatura, né? Isso não é uma boa ideia, isso vem aqui. Entenda, efeito de cada jogador que sacrificou a criatura vai matar a pior criatura que cada jogador tem. É verdade, pro Vogaro é relevante o fato de que morre 4 bichos. Mas vai ser o pior bicho que tem. E o regente da Necrópole é o Imor. Ele é um bicho 6 mana, que a única funcionalidade dele é fazer com que o vulgar bata mais ardido daqui a 2 turnos. É, eu acho um tanto arriscado você não dar jogada de Voltron puro. sem absolutamente nenhuma outra criatura. Não, não é. Se você não tem pouca humana, você tem muita carta na mão. Olha, essas gracinhas aqui de 1 mana, pra você reviver o seu vulgar, é uma boa. 2 mana... O limite é 100 por carta. Quanto há um ódio? Nossa, eu pensei nisso agora. Voltron preto, tem que ter ódio. Ah, que pariu, liga, não me ferra. Ódio tá vendo sem conto. Ódio tá vendo sem conto. Quero nem saber. É 5 mana... PEM! Matei 1. Tchau, tchau. Tchau. Ok, esse eu gostei Ainda é um efeito de comprar dois caras de PV2 de vida Mas esse tem um modo de matar todos os tokens Fingir a própria morte gera um tesouro é pseudo-humana Mas tem que ter dois manas de pé pra usar, né? TBTNH, muito obrigado pelo sub Prazer tê-lo conosco Aí aqui é bom, ó Porque sacrifica o que tem o custo mais alto Aí é esquema Eu tô tirando, por exemplo Eu estou tirando as cartinhas que você perde dois de vida e compra duas cartas Porque você vai querer encher a mão de volta Não fazer várias dessas Então as que você perde três de vida e compra três cartas São muito melhores pro seu plano Tipo essa Ou essa A gente se esconde Ok 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 Eu acho que é específico demais Talvez Talvez A dominância da Steep é muito mana Por muito pouco efeito Eu consegui uma criatura só É então Por ser instant Eu só considerei por ser instant Se fosse feitiço Eu não tava nem 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 olhando pra ela É que quatro mana Pra um spot removal É mana pra caramba, né? Eu não acho que você precisa de raça de dar roupa O que vai te ferrar aqui São as cartas São As não criaturas Aguenta aí Aguenta aí Deixa eu terminar de olhar o deck Que eu Aguenta aí Vampira ele não Vampira Usa o auto-segura pra ele Anel de shot trade Regenera Sinal de luz é muito mana Pra muito pouco efeito Quatro mana Pra dar um marrador Mais ou menos um por turno Esse aqui Vai dar um marrador Mais ou menos um por turno Regenera E eu tô meio assim Se vale os três mana As paradas horas Estranhamente não é uma boa ideia Você já vai ter muita fonte De marcador Você precisa fazer o bicho Ser mais difícil de bloquear Eu sei que ele tem a ameaçar Mas ele não atropela Ele não voa Ele não nada Isso vai ser mais relevante Confia que ele vai crescer Os marcadores dele O auto-segura Com uma criatura do deck Não dá certo, né? Você vai ter muito baixo Pra arma de pacto ser realmente boa Você compra a carta, né? Ué, se você tomar um efeito De exilar Você só Manda ele pro plano de comando Tá tudo bem Se você não vai um O espécie de cloque Faz estrago mesmo Porque aí você não consegue Me equipar nada nele, né? Aqui você tá jogando dinheiro fora Jogando mana fora também, né? Com a quantidade de equipamento Que tem no deck Eu não acho que o martelo Eu vou deixar ele Porque eu vou colocar mais equipamento No deck Aí pode ser que valha a pena Isso aqui é gastar mana e carta Por um efeito que é só pior Do que o seu comandante faz sozinho Uma coisa Não é Life Link que tá fazendo falta aqui Isso aqui é interessante Você não quer essa Criars of Disturbance Porque ela vai dar Pro seus após Você tá fazendo isso Pra que os oponentes Tenham criatura Pra você conseguir destruir Tá, beleza Mas Shidou Você não pensa no seu plano Funcionando maravilhosamente bem No papel Tá tudo certo Você tem 30 cartas Pra matar a criatura Um bicho grandão E vai dar paulada Legal E como que você perde esse jogo? Você perde esse jogo Ou no caso Você não conseguir matar o bicho do cara Essa maldição de mortos inquietos Eu achei boquetinha Deixa eu falar que a moção no YouTube Já é Não 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 Isso é interessante Que você bate aqui A todos os outros Eu não acho que Mercado Negro Esteja bem nesse deck Quando você tiver 5 anos Fazer o Mercado Negro Você tem 5 anos Fazer o vulgar O que você tem que ver? Bacana esse aqui. Massa. Massa. Ok, agora vamos colocar. Nós tiramos três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, dezenove cartas. Vontade de botar ódio. Vontade de botar ódio. Não que seja uma carta boa, estou com muita vontade de colocar. Não era bem o que eu queria, mas está bom. Relacionismo de Malekre está no deck já. Vamos lá. Femm Death está no deck. Malekre está no deck. No D.F. C.R. está no deck. Supernatural Stamina. Também está no deck. Andar em Malekre está no deck. Eu coloquei o custo. Ah, 100 mil. Não é porra, né? C.M.C. menos do que dois. Cinco. E você tem no seu deck. Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso aí. Uma, duas,歩 Zero. Cinco,ободra, daem, dará... Cinco, óleo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu jogo de graça. A CIDADE NO BRASIL 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 O problema é que a armadura é preço. Ela não está mais de 100 reais, não? Vamos lá. Vamos lá. O perigo já é o comandante ser exilado ou então voltar para a mão. Vamos lá. 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 Amém. 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 Não acho que a massa de guiseu brilhante seja uma boa. Amém. 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 Varinha de orcos. Tem uma possibilidade aí. Porque aí você enche a mesa de bichinho. Opa, esse Whisper Steel Dagger é real, vale a pena. Estranho é clara pra sua vontade. O lance não é você não ter criaturas. É você focar no fato de que você vai bater com uma criatura só. Mas você tem que sobreviver, tá ligado? Você precisa de bicho no começo do jogo. Você precisa ter blocos. Criaturas que fazem o deck rodar asas são boas pra você. Batch of Rebirth. Eu acho que Spawning Vetch, Lugão. Ou Spawn Pitch? Spawning Pitch. Não. E aí E aí Amém. 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 Qual que é o colindais? E é, colindais é o mestre. Date of Rebirth vai valer a pena depois que... Depois que tiver um monte de criatura no deck. O que eu não sei se vai chegar a ter. O que eu queria mesmo colocar aqui era... Criaturas utilitárias. Então, mas Hugo, não tem tesouro no deck. Ah não, tem sim, é verdade, tem sim. Tem, 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 tem. Pode ser que tenha. Mas não tem criatura pra voltar do cemitério também, bicho? Criaturas utilitárias. Coisa tipo Opposition Engine, tá ligado? Só como é barato. Pelo amor de Deus. Criatura que ela... A função dela não é bater. Ela faz coisas porque ela faz coisas. Garota Massacre, o mundo é pequeno demais. Blood Artists, não, porque Blood Artists faz o que eu quero que o Vogar faça. Animation Module. Animation Module. É... Pode ser que enrole, mas eu acho fantástico. Palavizena Perjura... Ela não é só quando entra em jogo e ganha coisa com o bicho que morreu? Não, não é. Claramente eu tava pensando na coisa errada. É... Não havia o que eu queria. Heroes Verlum podia dar uma ajudada, mas não acho que eu preciso dele não. Eu... Eu queria mais... Criaturas como Opposition Agent, Rul Brischer. Essas criaturas que, por estar na mesa, tornam o dia dos oponentes menos agradáveis. Não necessariamente uma habilidade, não necessariamente matar coisa, não necessariamente fazer coisa. É tipo Sheldred, só que mais perto dos três ou quatro mana e não dos sete. Tanto que a Sheldred cinco mana aqui é ótima, né? A Sheldred que não tem sobrenome. Mal boa? Mal boa. Mano boa. Dito isso, o brass choir é por aí mesmo. Então, eu não quero coisas que custam o meio mundo de mana. Play Engineer pode ser boa. Uh, por R$9, definitivamente eu peguei em Engenharia é boa. Eu juro que eu não entendo porque as pessoas jogam com um monte, cara. Eu fico, na real, a sensação que eu tenho é que eu sou burro e todo mundo percebeu que tem alguma coisa com esse bicho que só eu não percebi. É... Definitivamente não. Aquela Dranda que eu mando assim, custa 5 mana também. Amém. 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 Vocês, mano, nem importam mais o que as cartas fazem Eu não vou colocar Vamos ir no Massacre 6 Melhor ser pro Clash 7 O Tetsimok Ele faz uma coisa que ele quer bastante Matar a criatura em massa dos oponentes Mas a que custa, né? Isso não é gênero, pode ser Nossa, não, isso aí vai desligar todas as curas que eu tenho pro meu comandante Rancor é 4 mana e o trabalho que ele faz é bater E eu não quero bater, o que eu quero é fazer meu comandante Ravenloft Adventurer Será que eu me sinto sortudo? Porque dianteira é uma coisa Seria interessante Ter um plano B Pra conseguir ganhar jogos em que eu não tenho como atacar Se o oponente fizer uma ponte traiçoeira Fodeu Eu não ganho mais Como que eu mato o cara que tem uma ponte traiçoeira? Sim, Shidou Ravenloft faz as criaturas dos oponentes Os oponentes Esse lado em vez de morrer Ele não vai ganhar marcador Tá certo Sai Ravenloft Adventurer Tudo bem, bota o outro boneco Preto Que Dá a dianteira Não, não tem marcador Carvalho Inclusive Dá a imortal É uma boa É Mais uma forma de reviver o Andain Eu sabia que tinha Ele vai ter marcador mais e mais um Esquece Não tem como Não, é um Voltron Tem uma criatura no deck Eu tô querendo colocar mais bicho Carvec Despide Foi uma ótima sugestão Valenjo Precidi também não adianta Porque ele só tem uma criatura no deck E ela é o comandante 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 O problema é que Eu não quero usar batalhas Porque eu vou bater com um bicho muito grande Um comandante muito barra muito Ele tem que estar três cutucadas no oponente e ele morre E aí se a diferença está três cutucado ou quatro cutucado É uma baita diferença Para eu bater na batalha Eu não estou batendo em um oponente Seria bom se tivesse É um assunto difícil aqui Irem Returning por dois manos seria maravilhoso Mas não é Não custa dois manos Se eles desiram não dizem o que eu quero Evasão de fiora? É, não sei não Talvez Etermaculado É uma ideia muito boa Já a HowPlay Essa Eu até acho que é capaz que ela passe Do orçamento Mas essa é aquela Super vale a pena Não? Não chega nem perto Acho que é caro se for Borda Preta Ué, tô olhando Trinta conto, quarenta conto O orçamento é cem conto Hum Hum Imagina que louco Vai usar Lethal Vapors Na honestidade Sem combo Não, Shido Se você precisar baixar o comandante de novo Você sacrifica um terreno Pronto Se você precisar baixar o comandante de novo É, a gente já está perigosamente perto de eu estar convicto Que não tem mais O que crescer um lugar no teu turno, tá ligado? Já, já, botei Olha só Não me parece muito desespero não, eu sequer consideraria desespero. Não, eu sei. 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 Estou esquecendo de colocar... De colocar equipamento. Porque tem o fato de que independe... Se o teu boneco não tiver nenhum marcador mais um, mais um... E der 21 de dano em alguém, aquele jogador morre, né? Pra também não esquecer. Então... Barbage, Battle Gear... Vamos Energy Blade... O Choque não acho que vale a pena, não. Lash Rife... O boi velha... Black Blade Reforged... Pois é, as regras são essas. Eu aqui pensando em mais e mais formas. Ai, como eu vou crescer? Porque tem que matar... É, eu posso só... Boto dois negócios, dá mais quatro, mais zero pro bicho... Mas já tá largada só. O Bob Paulo tá no deck já. Doze... Quinze... Oh, caralho. A gente tudo já tem sobrando. Três... Seis... Nove... Doze... Quinze... Dezoito... Vinte e um. Vou tirar duas. Deixa eu ver pro Vapors. Vou tirar dois Rides que menos gosto daqui. Não me parece um deck super fácil de jogar como. É... As coisas precisam dar uma encaixada pra ele funcionar. Mas... Eu pensei em Nightmare Lash, mas o... Justamente foi assim que eu pensei no Black Blade Reforged. Lash Rite e Nightmare Lash são iguais. E Black Blade Reforged dá mais um mais um pra cada terreno que você controla. Não cada pântano. Então é ainda melhor. As coisas que eu fiz aqui... Eu acho que o seu bicho... Matematicamente você tem menos formas de impedir que ele morra. É verdade. Mas você tem muito mais formas de deixar ele muito maior. As formas que você tem pra mantê-lo vivo são melhores. E você tem uma outra criaturinha. Eu acho que esse deck precisaria... Mereceria... Ter assim umas... Dez criaturas utilitárias, sabe? Que em outras cores tem tanto disso. Tipo o Magistrado de Dreneth. Ou... O Abolidor Mor. O seu deck quer esse tipo de coisa. Criatura que trava o oponente. Mas preto não tem isso. Então vamos ser isso mesmo. Focar em matar as criaturas dos oponentes. E arrebentar a lipaulada. Tchau. 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 Tchau.